Meu coração tá pisando É triste lembrança, adeus para nunca mais Moraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar Afeição nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Com saudade da floresta E eu saudade de você Moraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Maraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Maraninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você